As mãos ficaram suando Quando cheguei em você Deu um friozinho pra barriga As palavras selecionadas Minha mente embaralhou Elton Cedês, a marca da qualidade Eu só falava novinha, eu quero tu Não deu coragem pra dizer I love you Só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Eu só falava novinha, eu quero tu Falta o coragem pra dizer I love you Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu E as mãos ficaram suando E quando cheguei em você Deu um friozinho pra barriga As palavras selecionadas Minha mente embaralhou Eu só falava novinha, eu quero tu Eu só falava novinha, eu quero tu Quero tu, quero tu Quero tu, quero tu E aí E aí Eu só falava novinha, eu quero tu